Quer alguém saber como que eu vi essa carretilha? Então fique comigo até o final do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau Então, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não deixem de se inscrever e ativar as notificações E nos vemos de novo no próximo vídeo Valeu